Vem na areia, coração e alto mar Nunca gostei mais, pensa besteira Na luz da passageira, não deixa passar Nunca gostei mais, pensa besteira Praia Brava, a lua cheira, a madeira da lua Vem! 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 E você não sai de casa do vento Na vida, só falta você Você não sai de casa do vento Na vida, só falta você Quando vejo você Vejo só, vejo E o que é a vida, só falta você Quando vejo você E o que é a vida, só falta você E você não sai de casa do vento E você não sai de casa do vento E você não sai de casa do vento Você não sai de casa do vento E você não sai de casa do vento Amém. 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 Amém.